Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tenho uma pergunta pra vocês, gente. Tá calor por aí? Porque aqui tá muito quente e eu nem consigo deixar de pensar em comer sorvete toda hora. Então, pra não ficar comprando sempre, hoje tem receita de sorvetão de leitininho com morango. Então, acompanha a receita e é muito simples, não sai daí. Eu vou usar 600 gramas de nata, mas você pode usar 500 ml de chantilly fresco. O chantilly industrial, que é aquele de caixinha, que a gente põe pra gelar e depois bate. E aí, o que a gente vai fazer? Agora precisa bater, então, até virar um creme chantilly. Eu vou acrescentar uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. Uma xícara de leite nin. E agora é só bater e pronto, gente. Não vai mais nada. Mistura tudo e pode desligar. E eu vou usar uma forma de silicone, mas se você não tem, não tem problema, pode usar a sua forma de alumínio mesmo. Coloca, então, morango no fundo. Se você não gosta de morango, pode usar pêssego, abacaxi, kiwi, uva. E uma dica que eu dou, gente, que é mais fácil se vocês picarem, tá? Os meus morangos, eles estavam pequenos, então eu não piquei. Mas é mais fácil se a fruta estiver picadinha. Leva pra geladeira, assim, gente, pro congelador, de um dia pro outro. Porque precisa ficar bastante tempo lá no congelador. E aí, na hora de servir, tira um pouco antes do congelador. E deixa ele dar uma amolecida, porque eu não esperei esse tempo e fica bem difícil de partir. E eu já fui, então, desenformando bem na hora, então fica bem difícil de cortar. Se a sua forma for de alumínio, passa ela ali rapidinho no fogo, sabe? No seu fogão, pra soltar um pouquinho. Olha que lindo, gente! Eu vou salpicar leite ninho. Mas você pode fazer aquela caldinha quente também, que fica deliciosa. Aquela caldinha de chocolate. Eu esquentei, então, um pouquinho a faca, pra ficar mais fácil de cortar. Que sabor delicioso, gente! É macio, derrete na boca, o leitinho tá super, super bem acentuado. Então, se você gostou dessa receita, deixa seu like, divulga a receita pra gente, pessoal. E se você for novo por aqui, então, já se inscreve, ativando o sininho pra receber as notificações. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, pessoal! Tchau! 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 Tchau!